Olá meus amigos, bem-vindo aos Laranjas, hoje será o vídeo sobre expectativas para o filme do avatar do nosso querido James Cameron, o caminho da água. Mas antes de começar aqui nosso bate-papo, eu quero trazer o comentário do nosso diretor, James Cameron, e eu quero saber de vocês o que vocês acharam desse comentário dele. Segundo ele, revelou algumas cenas de captura de movimento para Avatar 4 já foram rodadas e o roteiro de Avatar 5 já foi finalizado. James Cameron também compartilhou planos para a sequência, Avatar 6, 7, mas que ainda não sabe como pretende realizá-lo. Porque diz ele que daqui pra lá vai estar com 89 anos. E aí meus amigos, o que é que tu acha disso? É, Nemias. É aquela questão, na verdade ele já estava com esse pensamento aí, né? Diz ele que ele só demorou tanto para lançar esse segundo filme agora por causa que ele estava esperando a tecnologia avançar, de questão de efeitos especiais e qualidade de imagem. Mas é que nem eu te disse no off aí, que ele, pô, ele pegou esse Avatar aí já para fazer tipo uma saga mesmo, pô. Ele já tem já o projeto em mente já, então eu acho que vai dar certo. Eu acho. E os nossos amigos aí em cima? Rapaz, a questão é como você disse, né? Que ele com os 89 anos, assim, enquanto o cara tiver saúde, e ele vai estar, creio eu, que vai estar à frente do projeto aí, né? Concordo. Até porque ele criou, né? Essas coisas, né? Língua nativa, os personagens, essas coisas. É esse ponto que eu queria chegar, mas deixa o Alô Manoel falar. Fala, Alô Manoel. Bem, bem, assim, estudado, né? Assim, que não... Você pega como um planejamento, o cara é uma quantidade de X de anos, o cara só para fazer um filme específico, né? Vamos dizer assim, pegando o primeiro, que o cara, vamos dizer, fez o roteiro em quatro, foi cinco anos para fazer o roteiro do primeiro. O cara estudar como é que vai fazer a história e tal. Eu ia chegar nesse ponto depois, né? Mas pode falar, Alô Manoel, pode falar. Eu, pessoalmente, eu estou achando um projeto muito ambicioso. Pô, velho, o segundo lançou ainda, já tem planos para o três, para o quatro, para o cinco, para o seis, para o sete. Olha, Alô Manoel, vamos falar a verdade. É arriscado. É um plano bem arriscado, que claro que pode dar muito certo, mas também pode dar aquela flopada. Deixa eu dizer uma coisa, eu estou... Já está gravado o dois e o três. Não, essa aí não falta só o reajuste, né, viu, Max? Está feito, pô. Ele está fazendo captura do Avatar 4. O cara te garante. Só que aquela coisa, a bilheteria esse ano, pós-pandemia, ninguém chegou a um bilhão, exceto o Top Gun, né? Avatar vai bater. Exceto o Top Gun. É, me acredito. Vamos lá. É, o povo quer falar com vocês sobre o planeta Pandora, porque não é só o planeta Pandora. É tudo, velho. É filosofia de vida, é costumes, é o povo. É, meu amigo, o cara, o James Cameron, ele não só criou um filme, ele criou uma realidade. Então, para o pessoal fazer isso, velho, meu irmão, é muita coisa, tá ligado? O nível das coisas. Só duas sagas que fizeram isso, né, Gil Max? O Harry Potter e o Senhor dos Anéis. E ele veio com essa emoção de criar uma nova coisa. Língua nativa, religião deles diferente, entendeu? O negócio de ancestral, essas coisas tudo, e ele criou. E os minerais, né? Bicho, ele foi um deus. Ele foi um deus. Ele criou tudo. Então, assim, não é fácil, velho, tá ligado? Você conseguir transbordar isso para um cinema. Não é fácil. Nós sabemos como é que é. É uma coisa, assim, bem estudada, bem estudada, assim, como eu tinha falado agora há pouco, né, que não é assim, o cara vai fazer, assim, de bate e pronto, né, uma coisa assim, de bate e pronto. O cara, eu vou fazer isso, joga lá, e meio que tiro, não deixa de ser tiro no escuro, né, independente de planejamento, porque, sendo bem planejado ou não, mas aí é aquela questão de arriscar, né? O cara vai arriscar. Se der certo, Deus, se der certo, beleza, para por ali. Mas é uma coisa, assim, que foi bem estudado pelo cara, pelo James Cameron, né, o diretor, né? Não, isso é. E, cara, você pega aí, tipo, aquela visão de um visionário, né, mano? Tá ligado? O maluco já planejou um bagulho de anos no futuro. É. Tá ligado? Ele se garante no taco dele, e a gente torce para que dê certo. Vamos lá, vamos torcer para que dê certo. Ô, Manuel, querendo ou não, ele tem essa moral, porque, tipo, só do cara trazer a tecnologia 3D, efeito especial, que nem o caramba, meu irmão. O cara já pega uma confiança lá em cima, pô. Não, e, tipo, pegando essa pauta do 3D, eu não sei vocês, mas eu, pessoalmente, a Vatafone com o filme que eu senti que realmente explorou o 3D, que o 3D funciona. O resto só usou para vender o ingresso mais caro. Eu vi isso. Concordo com você. Concordo. E teve essa questão também da captura de movimento, que praticamente foi o James Cameron que implantou no cinema, que do Avatar ali de, se não me engano, é 2009, o primeiro. Aí daí que os outros foram pegando o gancho nisso aí, né? Eu acho que captura de movimento, eu acho que já existia antes, só que não com a qualidade. É, já existia. Não, realmente. Não, tá, né? Pelo que eu tô dizendo assim, que ele que deu, vamos dizer, o boom, né? Com essa tecnologia, né? Vamos dizer assim, no cinema, né? Não, não, não. Inclusive, pô, o James Cameron, ele é tão, assim, rígido, pô, que a Zoe Saldanha, a que faz a... A Neytiri, né? Neytiri. Neytiri. Pronto, ela teve que aprender nesse agora, nesse segundo, ela teve que aprender a atuar debaixo d'água, ela não sabia, pô, ela nunca fez isso. Caramba, diga aí. Meu, diga aí, o cara, o cara, velho. É complicado, meu amigo. O James Cameron fez com que eles fossem, de noite, nadar com as anaias, pô. Sabia dessa? Nossa, não sabia não. Essa me pegou. Essa é exclusivo, essa é exclusivo dos laranjas, tá vendo aí? Eu tô falando, eu tô falando. Ela viu a CCXP desse ano. Que também tem esse filme, se não me engano, é esse, que vai ter a participação da Kate Winslet, né? Que trabalhou com ele no Titanic, né? E ela passou, ela aprendeu a respiração sete minutos, pô. Muita. Eu tava olhando agora há pouco, ela aprendeu a respiração por sete minutos em gravação, pô. Aí você aprendeu a respiração por sete minutos, meu amigo. Tá melhor que o maluco do exército. Não é sonhão. Tá ligado. Então, então, então assim, o primeiro filme falou sobre exploração de mineral, uma coisa muito parecida com o Pantera, né? Que era em relação... Sim, sim. E o Pantera negadores agora, né? Que dá essa pegada mais sobre o mineral da lá. E terrorismo, né? Assim, é uma questão que não é de hoje, né? Mas que o Avatar, ele trouxe muito bem. Eu acho até melhor do que o Pantera, velho. Concordo. Porque, porque o personagem é o Jake, né? Ele é mandado pra lá pra estudar os caras lá, tá ligado? Pra depois o povo invadir, pô. Meu irmão, isso é muito terrorismo, tá ligado? Caramba, tá ligado? É foda, pô. Vai ser um infiltrado ali pra ver como é que ele... Pra estudar aquele povo, pra ele passar... A maneira de agir as rincas pra o pessoal depois invadir. E o engraçado... Muito, muito elaborado, pô. O engraçado foi tão foda assim, pô, porque a preocupação deles não era nem o mineral, tá ligado? A preocupação deles era com aquela árvore da vida. que pra eles são os ancestrais, pássaros... Mas é que tá, questão de religião, pô. Porque cada povo tem uma religião, tem uma crença, tá ligado? Então até nisso os caras tentaram de toda forma, tá ligado? Muito louco, véi. Muito louco o filme. Porque não é só a coisa linda, não é só isso, pô. É profundo. Inclusive ele rejeitou através da árvore, não foi? Aham. É que tá. no segundo avatar, no segundo avatar, eles terão um filho. O filho é mestiço ou não? Eu não quero saber. Eu acho que é mestiço. Será que é mestiço, né? Eu não sei porque... Eu acho que... Eu acho que... Tipo, ele já tá no... Eu reparei no trailer ele com um capacete, com um pivete, pô. Eu acho que é ele por causa do arco ou de Pandora. Mas é um menino ou uma menina? Porque eu fiquei meio confuso. Eu fiquei confuso. Eu li agora há pouco, eu vou dizer a vocês, assim, que eu tava até falando com o Gil Maxon, né? Quando ele me passou o esquema do que a gente ia abordar aqui na live, aí eu tava dando uma lida no... Rápido, assim, né? Que, se não me engano, é... Que ele já foi divulgado, né? Que é filho de criação deles, né? Eles adotam a criança, né? O humano, né? Eles adotam. Que já foi divulgado tudo já. Mas tem o outro que é deles mesmo. Que a menina tá grávida. O outro, né? E esse que aparece com a máfia, tá? O humano já foi divulgado que é filho de... É o filho adotivo deles, né? Que eles adotam que a criança, como cresceu naquele... Naquela questão militar, aquela base militar que é onde eles se concentram, né? Os humanos lá, né? No filme. Ela cresceu ali. Aí ela não tinha condições... Assim, você pegando pela história do filme. Ela não tinha... Como era muito pequena, ela não tinha condições de voltar pra Terra, né? Aí por isso que eles ficaram lá em Pandora criando a... Essa criança, né? Sim. E, cara, e falando em relacionamento ao filho deles, eu acredito que não seja mestiço porque ele próprio já tá no avatar, tá ligado? É o Naves, né? É, ele já tá, vamos dizer assim, no ser. Ele não engravidou... Ela quando ele era humano. É, eu me pensei nisso. De certa forma... Tá ligado? Por isso que ele tumulta que o filho dele não vai ser mestiço, vai ser uma raça, vamos dizer assim, pura. Agora, no primeiro filme, a ameaça era o humano. No segundo filme, também será o humano. Mas qual será a motivação? Será que é a mesma coisa? Eu acho que não, né, velho? Ou será? Tipo... Cara... Pelo que eu li, é tipo... O que vai ser, não falaram, mas vai ser essa questão de coisa natural da Terra. Não, realmente. De novo, né? Você vendo o trailer, você vê aquelas bases de exploração, tá ligado? Estou interessado em minérios ou riqueza, essa parada no geral. Eu acho que o... Pode falar. Não, fala. Termina. Pode termina. Eu acho que, tipo, o foco não vai mudar. Tipo aquela parada de minérios e tal, porque é o foco da grande exploração que tá lá. Pegar recursos e... Mas aí você vai fazer sete filmes baseando som nisso e é fogo, velho. Não, aí vai me ajudar. Tá ligado? Poxa. Tá ligado, tá ligado. É, porque pelo menos pra isso, aí já fica meio que aquela coisa manjada, né? Aquela... Fica repetitivo. Na Amazônia, né? Chega aquele pessoal vai explorar isso, aquilo, outro... Sei lá, vai procurar ouro, outros minérios em várias regiões do país ou especificamente lá, né? Já meio que... Pelo menos que a gente vê assim por alto, já aquela coisa manjada, vamos dizer assim, né? É. Olha, eu vou dar um chute aqui. Vou dar um chute. Eu acho que algum personagem importante vai morrer nesse segundo filme. Eu acho. Bota fé. Bota fé. Rapaz, no primeiro... Isso, bota fé. No primeiro foi foda, pô, também. Morreu duas pessoas que eu gostava. As duas meninas, a duas que faz Velozes e Furiosos, ela morre, né? E a outra que era... que é a cientista. Ah, aquela... Ah, eu sei. Sei aquela do... Ah, Sigourney Weaver, né? Aquela... Não é, pô. Mas vamos lá, vamos seguir, vamos seguir. Nesse novo filme, também mostra uma nova tribo que percebe-se pelo trailer que as cores dele é mais... Mestre, diz... Mais clara. Acho que mais clarinha do que a do Avatar. Porque o Avatar mesmo do Naves, né? Nativos Naves, eles são azuis, né? E o outro é meio azul clarinho, puxando um pouquinho pra verde. E aí? Só dá um pouquinho. E ele fala, você é... Um são da... Como é que se diz? Da floresta. E eles são como se fosse tipo meio que oceano, tá ligado? Tô ligado. Só os clãs, né? Como vamos dizer assim, os clãs, né? As tribos. Os clãs, né? As tribos, os clãs, né? Cada um é de uma região específica, né? O engraçado é que nesse filme aí a responsabilidade de formar, assim, pra combater os humanos vai ser do Jake, né? Porque ele se torce um rei, né? Praticamente. É, mas eu acho que o filme não vai focar tanto nele. Vai ser novos personagens. Da árvore, né? Se não me engano, acho que o filme ou é o filho dele ou é algum novo personagem deles que vai se interessar pra uma das meninas da água, tá ligado? É. O trailer dessa... O trailer já dá a entender. E um negócio que eu também achei pelo trailer, porque a gente sabe que tipo, o trailer mente, né? Eu achei que o primeiro filme foi a introdução da introdução e esse segundo filme vai ser a introdução. Eu acho que ainda não vai ser aquela pegada. Não. O trailer vai entender isso. A gente vai ter aquela pegada, vai ser tipo a introdução de novos personagens e tal. Eu acho que ele vai mostrar... Algo importante vai morrer. A cada tribo, diferente, né? De acordo com os filmes. É a pessoa do fogo? Pessoa do fogo? Pessoa do fogo? Pessoa do fogo. Tem sete filmes. Vamos lá. Tem terra, ar, água, fogo. Ele fazendo o fogo? Só se tiver filhado do galho, da madeira. Capitão planeta? Vai, capitão planeta. Pelo nenhum dos seus poderes, eu sou capitão planeta, né? Vai que é tipo do concreto. Vai, planeta! Então, como é que tá as suas expectativas para este filme, Gustavo? De zero a dez? Sou hype, tá onde? Cara, eu ainda arriscaria, assim, eu confesso que, assim, pelo primeiro, faz muito tempo que eu reassisti, não cheguei a ver agora há pouco no cinema, né? Mas acredito eu que o nove ou dez, cara, porque é o carro-chefe que vai encerrar o ano, né? Depois do Pantera Negra, né? É o filme que vai fechar com chave de ouro, vamos dizer assim, o ano de 2022. E você, Emanuel? Cara, eu vou mentir, não, pessoalmente eu não quero criar muita expectativa. Pessoalmente eu não quero criar muita expectativa, porque, como falando, o primeiro filme foi maravilhoso. Cara, é o James Cameron, mas a gente sabe que muitas vezes tem vários exemplos que o segundo filme não pega a mesma pegada do primeiro, tá ligado? O meu medo é esse, mas de zero a dez, vamos lá. Dói de um oito. Ainda vou em oito, só porque eu não quero ter medo de me decepcionar. Dói um oito. Como o Neemias é muito mais fã que eu, eu vou dar a minha opinião. Eu também, eu botaria a minha hype no oito. Nem tão muito, nem pouco. No oito ali, tá bom. Vamos ser um meio termo, né? Você vai achar um meio termo. E você, Neemias? E você que é fã, manda a barra aí. Rapaz, se tivesse onze, eu botava onze. Eu tô muito hypeado. Eu tô muito hypeado. Eu só espero que o James Cameron não me decepcione, nem decepcione ninguém. Só espero isso. realmente. Então, galera, chegamos. A galera que foi assistir lá no mesmo dia que a gente, na mesma sessão, pode, se quiser tirar foto com a gente, estamos aí, viu? Pra repostar aí, marcar as páginas e tal. Isso mesmo. Estaremos no KinoPlex Maceió na pré-estreia. Beleza? Então é isso aí, galera. Obrigado a todos que chegaram até aqui. Esse vídeo vai para o YouTube editado, arrumadinho. E é isso. Eu agradeço a todos. Fiquem todos com Deus e até mais. Tchau. Tamo junto. Tchau. Tamo junto, galera. Tchau, galera.